Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta aqui no segundo dia do nosso evento, nosso simpósio temático 90 anos de 30, Dimensões do Regime Vargas e Seus Desdobramentos. Eu sou o professor Tiago Morelli, pesquisador do Arquivo Nacional, e ao meu lado aqui está o professor André Fraga. Desejo as boas-vindas a todos, espero que a gente tenha uma ótima tarde. Lembrando que os apresentadores receberam por e-mail um link para poder entrar diretamente na sala, e o outro link para os ouvintes ou para os apresentadores que não estão na mesa de agora poderem participar pelo YouTube. Então são dois links, um link para você apresentar, outro link para você acessar pelo YouTube, no caso, se você está como apresentador aqui do simpósio temático. Então, desejo todo mundo, boa tarde para todo mundo no YouTube, que está acompanhando a gente, e passo para o André só para ele fazer as considerações iniciais dele, e a gente dá início à mesa. Bom, boa tarde a todos e a todas. Então, volto a agradecer, como fizemos hoje, agradecer ao Ampú do Distrito Federal por ter aceito o nosso simpósio, a Sofia pela condução e nos ajudando na condução aqui das apresentações, aos participantes que se inscreveram no nosso ST, e lembrar que os apresentadores têm 15 minutos para fazer as suas considerações, para evitar a gente ficar com um tempo muito curto depois para a discussão. Então, tentar se manter nesses 15 minutos, que é o tempo oferecido para a apresentação. Então é isso, agora eu passo a palavra de volta para o Tiago, para a gente iniciar, então, as apresentações de hoje. É só lembrando aí que daqui a pouco a Sofia, agradeço a Sofia também pela condução aqui, em nome da organização da Ampú do Distrito, e daqui a pouco ela vai colocar também os links para vocês aí, do nosso grupo de pesquisa, o e-mail, grupobargasnpq.com Quem quiser entrar em contato, fazer parte do nosso grupo, lembrando que é um grupo horizontal, todo mundo pode participar, se você é graduando, graduado, mestre, mestrando, doutorando, doutor, enfim, todo mundo está convidado. E o nosso livro participa de, já fez, deu minicursos, em vários eventos, já participa, simpósios temáticos a gente está sempre participando, esse ano em vários Ampús aí a gente está com esse simpósio temático, já organizamos revistas acadêmicas, revistas científicas, dossiês temáticos sobre o período Vargas, já lançamos quatro livros, e também já já a Sofia vai colocar aí nos comentários do YouTube, o link, são três links, um link que é o último link para os dois livros que a gente lançou bem recentemente, e outros dois links também para outros dois livros. Então é isso, dito isso, inicio as apresentações de hoje, daqui a pouco até vou mostrar os livros para vocês aqui, antes da abertura dos debates, para vocês verem a capa dos livros que a gente lançou recentemente, e dizer também que esses livros estão sendo sorteados pelo Instagram do História da Ditadura, que é um parceiro nosso, junto com a gente fez o ciclo de debates 90 anos de 30, então se você quer concorrer a esses livros, você tem até o dia 7 de dezembro para entrar lá no Instagram do História da Ditadura, e só cumprir lá as regras direitinho, em uma das últimas postagens dele tem os dois livros, você pode ir lá concorrer aos dois livros, aqui do grupo de pesquisa. Então dito isso, eu chamo a Fâmela, a Fâmela vai iniciar as apresentações hoje, a gente vai começar com a Flávia Cristina, mas a Flávia Cristina ainda não chegou, então a gente chama aqui a Fâmela, para dar início às apresentações de hoje, Fâmela, muito obrigado pela presença, a Fâmela Fiorotti Becker Souza, a apresentação dela se chama Representações Sociais, Representações Sociais do Realismo e do PTB, Luta Simbólica entre Última Hora e Correio da Manhã, 1951-1954. Então, muito obrigado, Fâmela, pelo envio do trabalho, espero que a gente tenha um debate bem frutífero, e é um prazer recebê-lo aqui para o nosso simpósio temático. 15 minutinhos. Certo. A minha conexão está um pouquinho ruim, se travar muito vocês me desculpem, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos ver. Foi? Acho que foi, né? Bom, então, primeiramente, boa tarde, agradeço muito o aceite poder compartilhar minhas experiências com vocês, e eu pensei em dividir essa apresentação em duas partes, uma primeira, falando da minha pesquisa no geral, em andamento no meu mestrado, e em segundo momento, apresentando alguns resultados parciais que foram conseguidos através de uma análise experimental que eu fiz do trabalhismo, representações do trabalhismo no Correio da Manhã, de 51 a 54, que foram publicados num artigo que foi a recém-aceita. Então, estamos lá, né? Meu nome é Pamela Becker, como o Tiago já me apresentou. Essa parte 1, então, é a minha pesquisa no geral. Então, eu escolhi dois jornais para a minha pesquisa. Não foi ao acaso. Por que eu escolhi, né? Por um lado, o Correio da Manhã, ele é um jornal conservador, de ampla compatibilidade política, né? Mas sempre reconhecido por uma compatibilidade voltada para a legalidade. O jornal nunca foi golpista, nunca defendeu, né, golpes na política. Mas uma característica muito especial desse jornal é que ele é extremamente anti-jetulista. Então, a gente consegue, junto com o Última Hora, que foi o outro jornal que eu escolhi, fazer essa comparação entre as representações do trabarismo e do PTB, né? Porque o Última Hora, ele foi lançado em 51, segundo o próprio Weiler, nas suas memórias, como uma forma de quebrar a campanha de silêncio que o Vargas estava sofrendo da grande imprensa na sua volta ao poder em 51. Então, eu quero comparar essas representações, observar como esses dois jornais que são distintos dentro das suas posições, como é que eles representavam o PTB e o trabarismo. Por que eu escolhi o PTB, né? Ele é o primeiro grande partido de massas organizado do Brasil, ele tem um amplo crescimento eleitoral ao longo dos anos 60, e segundo a Daraújo e a Gomes, ele surge como função canalizando os esforços investidos no Estado Novo, na Organização Sindical dos Trabalhadores, né? Assim como o Trabalhismo, ele veio para organizar essa nova base social e eleitoral que estava surgindo nesse período. Os meus objetivos, né? Eu pretendo, como eu disse antes, analisar como esses dois jornais representavam o Partido Trabalhista Brasileiro e o Trabalhismo, tendo a ideia de que esses jornais atuam como instrumentos de representações sociais inseridos numa luta simbólica, né? Para citar o Bourdieu, pela construção da realidade, disputando visões mais legítimas. Depois eu explico melhor essa parte. Outros objetivos seriam investigar se esses jornais apresentam representações mais predominantemente favoráveis, críticas, e comparar se elas se aproximam, se elas se distanciam ao longo do tempo, e também reavaliar aquela possibilidade de utilizar aquela historiografia tradicional, né? Se eu posso, pelo menos, usar em relação a esses dois jornais aquela visão tradicional de submissão da imprensa a grupos políticos e financeiros. Então, o meu aporte teórico. Eu me baseio principalmente no Bourdieu e no Chartier, mas também na Jô Delet e no Stuart Hall, partindo da ideia, assim, para sintetizar para vocês, de que a realidade social ela não é dada, ela é construída. Então, nessa construção, os diferentes grupos sociais no mundo social e arquizado, eles tentam constituir as suas posições sociais em permanente disputa, né? Não é um ambiente estático. Então, por meio desses instrumentos de representação, desses produtores culturais, que no meu caso são os jornais que eu quero analisar, eles tentam construir uma visão mais legítima, construir um senso comum da realidade, mas voltados aos seus interesses. Eu acho muito importante essa ideia da Jô Delet sobre representação, que ela diz, né, a representação social tem com o seu objeto uma relação de simbolização, substituindo, e de interpretação, conferindo significações. Essas significações resultam de uma atividade que faz da representação uma construção e uma expressão do sujeito. Eu acho muito importante por quê? Explico. Como a certa representação social, uma certa visão, por exemplo, que o Correio da Manhã tem do trabalhismo, eu posso ver tanto sobre questões sobre o trabalhismo, que eu não posso tomar como verdade, mas são elementos, né, de representação desse elemento, mas também eu posso ver significações e valores do próprio Correio da Manhã ou do Última Hora. Então, eu consigo ver esse duplo lado, né, da representação social. Então, a intenção é aplicar essas ideias de representação social, de construção da realidade, do bordier, do chartier, luta simbólica, na tentativa de observar esses jornais, como eles se comportam em relação ao mundo social. Com os dados que eu tive contato desde a iniciação científica e estou tendo contato agora na pesquisa de mestrado, nós temos uma, eu e o orientador, uma hipótese de que há uma autonomia relativa. Então, os jornais nem se posicionam como quarto poder, né, isso a Maria Alva Barbosa traz nos escritos dela, nem como um quarto poder, né, aquela questão da conspiração e tal, mas também nem tanto como um jornal submisso que apenas reproduz os valores dos grupos aos quais estão ligados. A metodologia, né, eu ainda estou apanhando um pouco nessa parte, mas eu aplico uma metodologia inspirada na análise de conteúdo baseada em três fases principais. Primeiro, a coleta dos dados, o meu acervo está na hemeroteca digital, ele é todo online, e eu posso buscar para o Varredura de Termos. Então, os meus termos são Trabalhismo e PTB, de 51 a 54, nos dois jornais, nos editoriais e colunas. Por quê? Porque é nesse espaço que eu consigo ter uma opinião mais oficial do jornal, e nem tanto de jornalistas, né, a gente considera que essa opinião, ela é combinada dentro da sala de redação, então, eu escolhi esse como os locais privilegiados da minha pesquisa. Que no Correio da Manhã é a página quatro, e no último, a hora delimitei com a página três, que é onde mais tem esses comentários políticos não assinados. depois ocorre a organização desse corpus documental, né, depois da coleta, em tabelas que eu chamo de infoanalíticas, e aí depois o resto que vocês já conhecem, eu acho bastante, que é aquela coisa da unitarização, né, de separar as unidades, categorizá-las e depois interpretá-las. Aqui eu trouxe um exemplo da minha tabela, eu já modifiquei ela bastante, eu não classifico mais aqui nessa próxima fase se vai ou não, eu faço uma análise geral dela, leio todo o material que eu colho, faço um resumo, né, boto o tema central, se tem alguma situação muito importante para uma pesquisa eu já coleto, e aí alguns dados mais de classificação, né, o código do acervo, se é assinado, data, título. Bom, agora a parte dois que eu tinha falado para vocês, que foi daquele artigo recém aceito na revista Sêmena, ainda não foi publicado. Eu colhi, eu resolvi trabalhar nesse artigo com o trabalhismo no Correio da Manhã. Desses, na minha coleta de termos, 92 materiais, colunas, editoriais, citavam o trabalhismo. Então, eu comecei a trabalhar com esse material e eu vi que tinha dois editoriais elogiosos ao trabalhismo, que aí eu trouxe a citação aqui, de uma coluna do Costa Reco, que ele também é o redator dos editoriais, de que o trabalhismo ele é a harmonia, ele torna a sociedade em sua afirmação, define a posição do trabalhador, procura o equilíbrio entre as classes, isso é muito pautado no jornal, um princípio dentro do Estado, uma arma, cabe em qualquer regime político, ou seja, elogios ao trabalhismo. Então, eu pude perceber que eles não são contra o trabalhismo, eles não são contra essa medida social do trabalhismo de amparo ao trabalhador. Mas, eu encontrei 48 materiais que eram críticos ao trabalhismo. Então, eu pensei, por que que eram críticos? E aí, analisando, eu vi que os elogios se referiam muito mais ao trabalhismo em inglês. Então, para o jornal não estar em questão se o trabalhismo ele é algo bom ou ele é algo ruim. O que se discute é essa diferenciação entre um bom trabalhismo em inglês e um trabalhismo mal brasileiro. Então, eu comecei a ver nessas críticas certas categorias como o trabalhismo brasileiro, o trabalhismo do governo, o trabalhismo do Vargas, também o trabalhismo do Jango, apareceu bastante a partir, quando ele assume o Ministério do Trabalho e a presidência do partido. Eu trouxe algumas citações aqui do como é que o jornal demonstra, que o trabalhismo seria apenas uma intenção, um nome, um instrumento do poder, do Vargas, um instrumento da demagogia, o trabalhismo do Vargas não teria sinceridade, seria um falso trabalhismo, o trabalhismo do governo sempre fazendo a relação de que seria apenas para que os políticos se atendessem aos seus próprios interesses, fazendo uma síntese geral, citando muito o Jango como esse político interesseiro, entre aspas, o ex-ministro do trabalho pelo PTB falava em sua política social em amparar as classes obreiras contra o que ele mesmo dizia ser a investida da reação. Fala assim e conseguia no Banco do Brasil empréstimos poupudos e sem benefício pessoal. Então, é esse trabalho de representação de desqualificar o trabalhismo brasileiro. E por quê? Eu tenho algumas possíveis conclusões que eu ainda quero trabalhar melhor e reavaliar, mas que para o artigo eu defendi que me parece que não é o trabalhismo em si como doutrina que o jornal combate, mas é o trabalhismo brasileiro no Correio da Manhã como aquela teoria da Angela de Castro Gomes na invenção do trabalhismo que ela defende que tanto nela quanto naquele livro com a da Araújo Aquela definição do trabalhismo como um projeto gestado ainda no Estado Novo de continuidade do Vargas na política brasileira e de continuidade de certas estruturas do Estado Novo e da sua base social. Então, essa visão do trabalhismo como apenas um projeto alheio aos reais interesses do trabalhismo que seria o trabalhismo inglês na continuidade de Vargas no poder. Então, aqui eu tenho algumas referências. vocês podem me contatar se quiserem alguma bibliografia ou quiserem questionar alguma coisa adoro conversar e eu acho que era isso apresentei meio rápido todos os dados mas acho que era isso. Ótimo ótimo Pamela muito obrigado pela sua apresentação agora Tiago dê aí então as continuações aí eu tô deixa eu ver aqui se chegou né a Flávia não chegou não pelo visto deixa eu confirmar aqui a Flávia não tá então vamos passar então pra Margarida vai ser a próxima apresentadora Margarida Maria Margarida Sintra Nepomuceno vai apresentar as representações do Estado Novo na América Latina Então Margarida seja bem-vinda né ao simpósio temático peço que você controle o tempo aí de 15 minutos porque como são muitas apresentações pra gente poder dar tempo de todo mundo apresentar e ter um debate ainda depois tá grande abraço aí e boa apresentação e um prazer ter ela novamente conosco aqui Oi Tiago muito obrigada obrigada ao André obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês contribuir com alguma coisa nessa mesa que começou muito bem com a Pâmela nesse trabalho que ela fez e que tem que tem feito e esse grupo tem feito uma grande contribuição começou ontem eu agradeço muito então a Sofia a organização e vamos lá eu trabalho de vagas eu trabalho um pouco as questões culturais do governo de vagas e especialmente esse trânsito do governo essa essa ponte que ele faz com a América Latina né bom então o título é esse que o Tiago falou as representações do Estado Novo na América Latina e eu procuro enfocar duas coisas nesse trabalho né uma proposta de criação de bibliotecas e de feira de livros para exportar fora do Brasil né para levar fora do Brasil e uma outra iniciativa que é a criação de uma revista chamada Letras Brasilenhas era Letras Brasileiras foi traduzida traduzida para o espanhol e com 10 mil exemplares eles atingiram muitas muitos países da América Latina né bom na verdade eu começo pela minha conclusão né a conclusão é o seguinte pois eu repito e venho desenvolvendo um pouco o raciocínio Getúlio concebia a cultura como um braço ideológico da sua política de realizações econômicas de integração entre as várias regiões do Brasil e de aproximação com os países da América Latina foram fundamentais essas reformas administrativas realizadas pelo governo em junho de 37 às vésperas do Estado Novo para recriar o serviço de cooperação intelectual junto ao Ministério das Relações Exteriores e para dar um caráter permanente às atividades de um programa de cooperação cultural no exterior e que vai resultar na formação das missões culturais brasileiras e formação de uma base de apoio consistente entre os intelectuais as missões culturais foi minha tese de doutorado eu venho desenvolvendo esse tema desde o mestrado hoje não falo sobre as missões mas falo sobre um dos aspectos que mostra um pouco a ideia de passar a imagem de um país que apesar de estar na ditadura apesar de ter suas políticas de autoritarismo está desenvolvendo um trabalho reformista intenso que foi o Estado Novo então um dos pilares dessa política cultural para a América Latina foi a dinamização do parque gráfico brasileiro com a publicação de centenas de títulos e reedição dos autores considerados clássicos que serviriam para fomentar a cultura do livro através das bibliotecas no Brasil dezenas de bibliotecas municipais foram criadas e o programa para o exterior para a América Latina foi a criação de feiras de livros foi coordenado pelo Gustavo Capanema junto com o DIP eles escolhiam os livros a serem a serem expostos a serem remetidos aos países e com isso eles garantiam com as bibliotecas e com a feira de livro eles garantiam que a sociedade não só brasileira com a opinião internacional tivesse acesso ao pensamento mais culto do Brasil aos aos historiadores aos pensadores desde o século XIX então eu falo do Joaquim Nabuco Silvio Romero José de Alencar Gonçalves Dias além de destacados regionalistas como Câmara Cascudo Gilberto Freio José Lino do Rei puxando um pouco mais para o moderno e os modernos mesmo como Carlos Drummond de Andrade Cassiano Ricado Mário de Andrade enfim uma playa de um hall grande um acervo grande de de intelectuais que eram mandados como feira como acervo dessa feira de livro para vários países né o cuidado o cuidado de enviar para fora do país um acervo bibliográfico representativo da nacionalidade brasileira tinha o propósito de mostrar o grau de civilidade do Brasil e dar a conhecer e dar a conhecer a comunidade internacional as expressões mais significativas do pensamento brasileiro né e havia uma série de recomendações para montar esse grande acervo isso daí era feito junto com o DIP né havia publicações mas eu estou eu estou querendo mostrar agora as representações do Estado Novo na América Latina então vou começar por aí havia então haviam publicações sobre o Estado Novo né discursos impressos de ministros é o Marcos Filho falando sobre a democracia e o Estado Nacional é o próprio Viriato Vargas a doutrina do Estado Novo deve ser o evangelho do patriota tinha muitos livros que eram de pensadores defendendo o Estado Novo né fora aqueles todos que eu falei que eram os folcloristas os regionalistas os modernos e os da geração de 70 né que Joaquim Nabuco Silvio Romero e tudo mais né agora como eram compostas essas bibliotecas né a direção era do do Capanema né e a ideia era mandar para fora do Brasil a nossa a nossa vamos dizer assim a nossa civilidade vai a nossa civilidade havia uma uma grande defesa de que uma Estado um Estado né se faz com livros com homens e livros então ele tinha algumas recomendações né que as bibliotecas o acervo ele queria que contivesse de modo expressivo ou mentira não é o contrário que não contivesse de modo expressivo ou implícito pregação ideológica ou indicação da violência contra o regime político adotado pela nação que não tivesse qualquer ofensa ao chefe de Estado ou as autoridades constituídas ao Exército a Marinha e as demais instituições nacionais que desprezasse as tradições nacionais ou que tentasse desilustrar as figuras que se bateram ou se sacrificaram pela pátria que despertasse ou alimentasse a oposição e a luta contra as classes sociais que encerrasse qualquer afirmação ou sugestão que induzisse ao pessimismo quanto ao poder e ao destino da raça brasileira então vocês veem que ele indicava livros que tinham que ser livros que fizessem uma boa crítica do governo que enaltecessem a crítica o trabalho do governo e que não incorressem de forma nenhuma a críticas de oposição ao governo é o governo que está fazendo é o governo que enviava os livros para todos os lugares então é evidente que queria somente os intelectuais que pudessem de certa forma enaltecer o que estava sendo feito né eu destaco ainda duas recomendações de Capanema particularmente importantes para a formação do acervo de livros que foram inspiradas em algumas decisões das conferências pan-americanas porque a troca de livros entre países entre Brasil e outros países existe há muitos anos existia já há muito tempo antes do Getúlio de começar só que de forma sistemática como ele vai fazer não então é uma recomendação inclusive das conferências pan-americanas que recomendava que teria que ser proibida vamos dizer assim uma bibliografia nessa troca de livros que que mostrasse o sentimento de superioridade de um país para o outro século XIX a gente sabe que a América Latina esteve em guerra em vários lugares conflitos armados em vários lugares porque foi justamente o período de definição dos estados nacionais teve muita guerra então tinha opiniões e escritos e ensaios jocosos contra autoridades dos vizinhos principalmente aqueles perdedores de guerra né e ou mesmo ganhadores porque Dom Pedro II ganhou a guerra do Paraguai e saiu extremamente chamuscado na historiografia por exemplo Paraguai né então na verdade é essa a indicação do Capanema né era muito comum a doação de livros após essas feiras de livros então eles mandavam livros para o Uruguai por exemplo para o Paraguai e aquilo que não se vendia era doado ao governo que aproveitava aquela oportunidade e e construía um acervo de livros brasileiros ou na cátedra em universidades ou formando centros culturais como foi o caso do Uruguai por exemplo teve a formação de centros culturais né através e que o início do centro cultural foi justamente uma biblioteca de 3 mil livros brasileiros que foi o excedente da feira de livros enviadas por Capanema para o Paraguai para o Uruguai né bom a biblioteca era o local de trocas pedagógicas qual que é a importância então da biblioteca né porque porque que tanto eles queriam trabalhar com livros e com construção de bibliotecas né biblioteca era o local de trocas pedagógicas e de encontro da comunidade interessada na cultura do Brasil daí o apreço e as sanções pesadas para quem desrespeitasse as disposições para o uso dos livros havia casos até a expulsão do quadro de sócio de um centro cultural por exemplo Brasil-Uruguai Brasil-Paraguai Brasil-Argentina sócios que pegavam livros e não devolviam no tempo certo havia até sanções para eles então biblioteca era coisa séria né não era um simples depósito de livros obedecia a uma orientação dos pioneiros da escola nova esse que é o essa que é o que é o pulo do entendimento dessa biblioteca né por que que era tão cuidado isso aí então é havia uma uma contribuição muito grande dos intelectuais da escola nova a escola nova vocês sabem foi uma foi um movimento de pedagogos que resolveram fazer mudanças no ensino né começou na Europa veio para o Brasil no século XIX e tomou um pulso em 32 com Getúlio Vargas né então estava envolvido nesse projeto da escola nova Anívio Teixeira Fernando Azevedo Cecília Meirelles que estavam por sua vez envolvidos também nessa política de criação de bibliotecas né Anívio Teixeira esteve em vários países né mostrando a importância e uma das coisas importantes da escola nova era justamente usar a biblioteca como espaço de aprendizado não somente de consulta ou não como depósito de livros da erudição brasileira não a biblioteca como centro de estudo né levar os alunos para dentro da biblioteca então isso era isso foi seguido a risca né no Uruguai acompanhei isso com jornais e conversando com o pessoal na documentação que existia um número enorme de pessoas utilizando aquela biblioteca porque queriam conhecer o Brasil né bom junto com os livros íamos autores né alguns faziam palestras e conseguiram criar uma rede interessante com os outros intelectuais dos países fazendo inclusive obras juntas Cecília Meirelles é uma delas né então no livro recém lançado pelo grupo de pesquisa Dimensões Vagas esse grupo que o Tiago e André se encontram né no livro Governo Vagas Questões Regionais e Relações Internacionais mas eu assino um texto que fala justamente sobre esse trânsito entre países de Gilberto Freire e José Lins do Rego vinculados ao Ministério das Relações Exteriores e ao Ministério da Educação fazendo esse trabalho que trabalho de divulgação das coisas do Brasil e também trazendo para o Brasil as impressões que eles tinham desses países né bom sobre a Feira de Livros e a Biblioteca falei rapidamente mas falei esse tanto bom agora eu vou falar um pouquinho sobre a revista Letras Brasileiras a revista Letras Brasileiras ela começa em 36 tem uma parada ela é uma iniciativa do Estado só que quem faz são pessoas que são ligadas ao Estado mas não necessariamente funcionários é feito aqui em São Paulo né e e ela e ela ela parou de circular um tempo e ela tinha justamente como objetivo difundir as realizações e o pensamento do novo governo estabelecer conexões culturais com os países vizinhos e firmar uma posição de liderança do Brasil no cenário regional bom chamava-se Letras Brasileiras Quadernos de Divulgação Divulgação em idioma espanhol de literatura artes e ciências do Brasil e reuniu destacados intelectuais das artes literatura música com lugar de destaque para os principais ideólogos do governo Vargas claro uma revista montada ou promovida ou patrocinada pelo governo evidente que ele teria ali alguns intelectuais de várias naturezas e procedências mas teria lugar garantido quem? os ideólogos do governo que não foi só Francisco Campos nem Oliveira Vian teriam muitos outros também com cadeira cativa vamos dizer assim nas colunas dessa revista bom eu tento mostrar nesse estudo a circularidade das ideias do Estado Novo em países da América Latina pelas palavras dos intelectuais que eram alicerces da nova ordem bem como de escritores poetas e jornalistas que viam naquele periódico um espaço de trocas literárias com a América Latina além dos já citados que eu já citei que trabalharam também com os livros também eram autores né então eu cito ainda Menotti de Alpíquia Rubens do Amaral Luiz da Câmara Cascudo Monteiro Lobato Sérgio Millet Adalgisa Neri Murilo Mendes Faustino do Nascimento Paulo Heró Dinácio Verde Queiroz dentre dezenas de outros então a gente vê que tem uma gama muito grande de intelectuais que se encaixam nesses programas culturais do governo ou como autores de livros que o Getúlio fez questão de relançar e de editar foram centenas de livros com isso né porque você sabe que na época do Getúlio teve um incentivo muito grande ao crescimento do parque industrial editorial ele trouxe para cá para o Rio de Janeiro várias editoras né inclusive a José Limp que é de São Paulo inclusive é a editora que 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 publica o livro do Getúlio né a nova ordem política e então é esses esses mesmos autores também escreviu nessa revista né bom ela foi editada que eu falei aqui em São Paulo pela editora toda América Sociedade Comercial Limitada né bom a revista bom a revista procurava mostrar né fica bem transparente a adesão do governo ao pan-americanismo né e aos propósitos de reforçar os laços culturais com os países vizinhos teve uma um editorial chamado para unir-se e amar-se é preciso conhecer-se as palavras iniciais da revista demonstram que o desencanto com a Europa envolvida na segunda guerra apontava para novas possibilidades de união entre os países sul-americanos então quer dizer é no momento que comercialmente porque o Getúlio ele tinha uma visão pragmática de cultura essa que é a realidade a cultura era uma ponte era uma maneira de aproximação mas para correr melhor o fluxo comercial né não tinha muita ele como chefe de estado ele tinha que pensar nisso ele pensava abertamente falou abertamente várias vezes que a política aproxima mas o que dá mesmo união entre as potências é justamente a cobertura desses interesses mais concretos entre elas né não havia demagogia nesse ponto eu acho que havia um uma uma visão pragmática uma visão clara de que era importante conhecer o outro para conhecer exatamente quais quais são as necessidades do outro e tudo mais não acho que havia um um disfarce ali de vamos ser coleguinha vamos 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 trocar professores trocar é livros tudo mais e vamos ver que faz nada disso a conferência pan-americana foi um dos primeiros espaços que os países tiveram para se para se conhecer e tinha uma visão muito clara uma visão muito clara de que os países não se conheciam e era verdade mas eles precisavam se conhecer precisavam saber exatamente qual é o potencial de cada um para poder ter essas transações comerciais e tudo mais ou seja satisfazer as demandas de todos os países né bom Getúlio compôs com intelectuais que confluiu se não totalmente ao menos parcialmente com seus interesses nas áreas da educação cultura política economia administração mas os que ocupavam os papéis e teólogos do governo desde os primeiros momentos da revolução de 30 e depois na nova ordem política do Estado Novo tinham lugar privilegiado na revista mas essa é uma revista interessante se você se você pegar essa revista para ver ela é muito interessante porque ela ela tem toda uma uma legislação entre Margarida tá bom né só para pedir você concluir que o tempo está estourando está chegando então tá bom então essa revista é uma revista que tem também que mostra também as os estudos técnicos sobre o Brasil então tinha estudos sobre a legislação trabalhista estudos sobre a constituição sobre a jurisprudência sobre os problemas brasileiros enfim tinha uma série de estudos que não era simplesmente é só a literatura e tudo mais tinha e agora a recepção me pareceu muito boa eu não vou dar tempo de falar mas a reflexão me parece a recepção me pareceu muito boa do ponto de vista de que na América Latina eles tinham uma no Brasil um certo modelo um certo modelo de desenvolvimento é um era um presidente que estava fazendo reformas profundas né promovendo um crescimento grande no país apesar apesar do governo centralizado com com vamos dizer assim com uma série de problemas com a sua oposição com os partidos políticos com o congresso e tudo mais né então era fazendo um paralelo um pouco um pouco superficial mas é o que o Brasil pensava um pouco da Argentina e da Itália mesmo com Hitler e mesmo com Mussolini ou seja são países que estão se desenvolvendo são países que estão se modernizando apesar do autoritarismo que existe lá né claro que isso depois acaba né acaba esse modelo isso não existe né na verdade então nos países da América Latina o Brasil também chegou a ser um modelo um modelo de país que estava se desenvolvendo gigante né e que também despertava um pouco de medo eles tinham um pouco de medo do Brasil exercer funções ou papéis de imperialismo de dominação de hegemonia mas enfim tinha uma certa admiração né e essa biblioteca e esses livros e essas outras iniciativas como revistas levavam um pouco essa representação de um estado que na realidade aqui no Brasil foi diferente um pouco foi difícil esse desenvolvimento com o autoritarismo né então é isso desculpe passar da hora tô aqui obrigado obrigado Margarida pela apresentação o Rafael Nascimento a Giovana fazendo alguns comentários no chat aqui do Youtube e no debate a gente vai passar pra você inclusive e tem uma questão aí da da Giovana eu passo agora né seguindo as apresentações pra Flávia Flávia Cristina Costa Vieira que vai fazer a apresentação Políticas Patrimoniais no Brasil na Eraga Vargas Caracterização e Desdobramentos Certo com a Flávia Ah que bom Flávia conseguiu entrar direitinho Flávia seja bem-vinda aqui ao nosso simpósio tá um prazer recebê-la aqui espero que seja um momento de bastante debate bem prazeroso pra gente né todo mundo ontem foi espero que hoje também seja e enfim 15 minutos pra você fazer essa apresentação tá certo Thiago agradeço primeiro boa tarde a todas e todos gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho desse trabalho aqui dividir com vocês eu acho que vai ser uma tarde de discussão bem proveitosa na verdade essa é uma pesquisa que eu tô desenvolvendo com a Sura Souza Carmo ela é docente na Universidade Federal de Sergipe e aí temos trabalhado nessa pesquisa já há cerca de dois anos mais ou menos a minha formação eu sou arqueóloga antropóloga mestranda em museologia e patrimônio a Sura é museóloga e doutoranda em museologia e patrimônio então o campo do patrimônio nos une nesse sentido e enfim eu vou tentar ser breve pra não passar do meu tempo bom o nosso artigo busca e aí no caso enfim me perdoem eu vou acabar apresentando sozinho o artigo busca compreender como que as ações empreendidas pelo governo de Getúlio Vargas no sentido de valorização do patrimônio nacional elas funcionaram como um instrumento de fortalecimento do Estado através da criação da Inspetoria de Monumentos Nacionais em 34 e do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 37 no campo cultural as ações do governo Vargas elas se a gente pudesse fazer um grande resumo uma coisa mais básica mais genérica poderia ser dizer que elas são ancoradas em três pilares principais de sustentação ideológica que seriam a propaganda o turismo e o patrimônio e aí aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais o campo do patrimônio então o objetivo do artigo é discutir como que a criação desses órgãos especificamente no campo do patrimônio elas foram um importante instrumento de legitimidade de um discurso pautado na unidade e na identidade nacional caracterizados pela exaltação do aspecto monumental de determinadas edificações históricas e como que essas ações elas foram pautadas a partir dos nacionalismos europeus do século XIX basicamente a metodologia de trabalho foi um levantamento qualitativo e quantitativo dos bens tombados observando como que a análise dos feita pelos intelectuais da época e aí através da revista do patrimônio o que que estava sendo dito quais as questões que estavam sendo postas em relação a esse patrimônio então a nossa a metodologia de trabalho ela está buscando aprender a dimensão da criação dessa política patrimonial na era Vargas para tentar assinalar se a gente tem reverberações na atualidade se tem uma continuidade dessa dessa proteção do patrimônio edificado luso-brasileiro em detrimento de outras manifestações populares e os resultados que foram possíveis de encontrar até o momento basicamente que a gente tem um grande número de bens tombados e valorizados especificamente do período colonial e do e relacionados ao barroco mineiro como uma expressão genuinamente nacional que é perceptível através dessas publicações da revista do patrimônio e falta uma equidade nessas políticas de patrimonial nessas políticas de tombamento nessas políticas patrimoniais de tombamento e aí as ações do Sfam nos primeiros anos elas foram pautadas pelo tombamento de um grande número de edificações sobretudo arquitetura religiosa civil militar excluindo outros estilos arquitetônicos e somente a partir da segunda metade do 19 que começa a aumentar um gosto pelo neocolonial começa o processo de tombamento de cidades coloniais e apesar do anteprojeto do Mário de Andrade englobar tanto a cultura popular quanto a arte ameríndia nenhum desses bens foram tombados e a única exceção que a gente tem é a coleção que é pejorativamente denominada Museu da Magia Negra que recentemente a gente teve a feliz notícia de poder acompanhar esse processo de restituição para os grupos através do Museu da República no Rio de Janeiro contudo é importante destacar que esse tombamento especificamente ele é muito controverso desde sua origem porque ele não foi no sentido de salvaguardar a coleção ele teve um objetivo muito mais voltado para estudos raciais e antropológicos pautados numa lógica muito específica de racismo que hoje a gente caracterizaria dessa forma então basicamente como que apesar da da força dos elementos afrodiaspóricos da exaltação do mestiço na identidade nacional principalmente através do samba nesse período como que essas políticas patrimoniais elas foram pautadas principalmente pela exclusão desse elemento de matriz afrodiaspórica e indígena nas políticas patrimoniais do órgão eu acredito que esse é basicamente um resumo se tiverem questões sugestões reflexões eu vou ter o maior prazer em discutir tentei ser bastante sintética para poder resumir Obrigado Flávia a gente fica aguardando certamente teremos questões e comentários para a hora do debate vamos seguir então com as apresentações agora a nossa próxima apresentação é a do Manuel Reinaldo Silva Rigo ele traz para a gente hoje o tema Juracima Galhães e suas memórias sobre o Estado Novo está tudo certo com o Manuel aí Oi, boa tarde Boa tarde Manuel passo a palavra para você aí 15 minutos por favor um abraço seja bem-vindo Obrigado primeiro queria agradecer a você Tiago e a André pela oportunidade de apresentar um trabalho que é uma pesquisa em andamento sobre Juracima Galhães que na verdade é uma pesquisa de um sobre um do mestrado que está em fase de conclusão a pandemia atrapalhou a conclusão que é agora para dezembro sobre Juracima Galhães o título do mestrado seria o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil que é um foi uma frase de Juracima Galhães quando saiu no governo Castelo Branco para ser ministro para ser embaixador do Brasil nos 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 Estados Unidos e na em um jantar anterior a sua ida ele falou essa frase para os jornalistas uma entrevista feita na Associação Comercial Brasil e eu em São Paulo essa frase tornou-se símbolo dos críticos ao governo Castelo Branco da política externa do governo Castelo Branco assim como símbolo dos rumos tomados pela política externa brasileira naquele período o rompimento da política externa independente dos governos anteriores do governo Jânio Quadro e do governo João Goulart e um alinhamento automático incondicional aos Estados Unidos na verdade a gente defende no nosso trabalho de pesquisa de dissertação de mestrado com a hipótese que esse alinhamento aos Estados Unidos feito por Juracima defendido por Juracima Galhães é bem anterior ao golpe de de 64 e e é e é essa o nosso apresentação que é sobre essa questão de alinhamento aos Estados Unidos de defesa de alinhamento aos Estados Unidos feito por Juracima Galhães durante o Estado Novo Juracima Galhães para quem fora da Bahia Juracima é um dos grandes personagens da política baiana bastante questionado também mas bastante aceito por uma parcela da sociedade Juracima foi interventora em 30 até 34 34 foi eleito pelo colégio eleitoral diretamente em 37 junto com a maioria dos governadores do Nordeste todos os governadores do Nordeste não participou do Estado Novo em 45 volta ao vamos dizer ao cenário político como um dos fundadores da UDN nesse período da experiência democrática Juracima Galhães vai ensaiar alguns retornos ao Vargas que tinha rompido desde 37 sendo presidente primeiro presidente da Petrobras e presidente da Valerio Doce no segundo governo Vargas ele vai também ensaiar uma aproximação com o José Niko Bichek mas não deixa de ser um dos conspiradores e um dos principais articuladores conspiradores de 64 e um dos principais articuladores do primeiro governo militar do governo Castelo Branco que de certa forma era um vamos dizer assim um correligionário de Juracir nas conspirações durante décadas Juracir escreveu durante sua trajetória escreveu ou ele escreveu ou teve uma biografia autorizada de quatro histórias de quatro livros minha vida pública na Bahia minha experiência diplomática o último tenente e o último livro foi um livro feito pelo pessoal do CPDOC um livro de memória que é Minhas Memórias Provisórias então nesse caso esse não foi ele conduziu a temática do livro e os professores dos seus pesquisadores do CPDOC Juracir durante o Estado Novo ele tenta colocar o seguinte tanto na documentação que ele enviou para o CPDOC que está lá essa documentação de Juracir Magalhães como os três livros que foi ele que direcionou o que ele queria que escrevesse nos livros ele tentou colocar uma uma questão assim eu saí daqui a vida pública durante o Estado Novo e a gente nesse texto vai tentar questionar isso no livro que não foi que foi produzido sobre a história de Juracir mas que não foi produzido vamos dizer assim direcionado por ele que foi o livro Minhas Memórias Provisórias no CPDOC é um que traz alguns vamos dizer assim alguns registros algumas possibilidades de caminhos sobre o Estado Novo o que é que Juracir estava fazendo no Estado Novo e um questionamento que ele fez que um dos depoimentos que ele deu aos autores do livro Minhas Memórias Provisórias ao CPDOC foi sobre a guerra a segunda guerra mundial que ele estava o que é que ele entendia sobre a guerra a participação do governo Vargas ele faz a seguinte declaração da guerra tinha notícias detalhadas inclusive porque o general Roberto o alto comandante dos Estados Unidos da força que estava sediado encontrando várias vezes na casa de Eduardo Gomes a quem eram os amigos em comum convivemos conversávamos dentro da maior cordialidade e sobre o governador Vargas durante a guerra sobre como é que deu essa relação dele com o Vargas durante a guerra por esse livro Minhas Memórias Provisórias já se fez o segundo comentário alguns marcharam comigo para a oposição para a luta para o restabelecimento da democracia durante todo o período da ditadura até que nós nos fizéssemos encontrar com ex-jurassistos e autonomistas gente os autonomistas eram o grupo político que caiu durante a revolução de 30 na Bahia e fizeram oposição a Jurassi e a Vargas durante os primeiros anos do pós-revolução de 30 e encontrava se encontrava exilados nos Estados Unidos a pessoa mais conhecida era Otávio Magabeira um opositor ferrinha a Jurassi na Bahia mas com Jurassi saindo do governo Vargas e fazendo oposição a Estado Novo eles marcam um encontro nos Estados Unidos amigos em comum aqui da Bahia viabilizaram esse encontro e eles foram primeiro encontro reunião de oposição ao Getúlio Vargas na Bahia e aí Jurassi coloca em Nova York teve um encontro com Otávio Magabeira proporcionado por Rafael Corrêa de Oliveira fiscal de consumo da Paraíba e cunhado de Rui Carneiro muito amigo do doutor Getúlio muito dedicado a ele mas que no fundo era democrata e conspirava pela democracia olha a questão conspirava pela democracia ele estava como funcionário da delegacia do Tesouro em Nova York e me procurou dizendo que doutor Mangabeira queria me ver mas estava com com a escrúpula de ir visitar no hotel e perguntava se não poderia margar um lugar neutro eu disse não Rafael vou visitar doutor Mangabeira no hotel dele tranquilamente não tenho problema foi e conversamos com o doutor Mangabeira me fizeram uma pergunta que guardo quase até hoje o senhor acredita no voto como um instrumento capaz de diminuir as divergências entre homens eu disse sim senhor Mangabeira ele disse então nós não há razão para que não militaremos no mesmo partido fizemos a união democrática nacional na Bahia eu tinha mais voto do que ele e acabei que devia ceder a vez a ele que era mais velho e não tinha governado no seu estado ajudei a decisão a fazer a candidatura do doutor do doutor Otávio a governador do estado no fim do seu governo veio o problema de sucessão aí o voto não foi capaz de dizer a divergência entre os homens veja bem Otávio Mangabeira acabou realmente sendo eleito durante a experiência democrática em 47 primeiro governador da Bahia pela UDN com apoio de Juracir Magalhães mas é questionável essa fala de Juracir os motivos que fez com que Juracir o apoiasse é bem questionável inclusive eu coloco e isso aí e está nos livros de memória dele no último tenente Juracir sabia que ele não conseguiria voltar a ser reeleito governador da Bahia ele sabia da força do varguismo sabia do problema que ele tinha sem o padrinho político dele então ele percebeu isso e acabou apoiando o Otávio Mangabeira também durante o estado novo do estado novo para contrariar a versão de Juracir que ele saiu da vida pública e e volveu com a vida privada durante entre 37 e 45 na existência do estado novo a questionar outros fatores em um livro é de dois norte-americanos é chamado é chamado gerardo colt 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 charlet de me que é que é um livro chamado é nelson rocpelli evangelho da idade do petróleo esses autores citam juracir magalhães como é informante dos estados unidos é desde 1942 e aí esses autores ainda colocam o seguinte olha ele ocupava uma um vamos dizer assim um lugar estratégico nessas informações que os estados unidos queriam sobre a américa latina em especial e especialmente sobre o Brasil juracir foi governador interventor governador da Bahia por sete anos até 1942 né de 31 a 37 quase 38 é e juracir magalhães é tinha informações precisas sobre um dos bens que os estados unidos vamos dizer assim um dos recursos naturais que os estados unidos queriam o petróleo e é e isso faz com que a tese de juracir magalhães como saiu da vida pública para entrar na vida privada seja questionada outro fator que traz esse livro é o evangelho da idade do petróleo do geral colbi é sobre juracir magalhães é que como vamos dizer assim com o início com a possibilidade de queda do estado novo juracir magalhães vai intensivo faz intensivo contato com a embaixada norte-americana só para para buscar formas para depor Getúlio Vargas é e nessa e nesse contato tinha duas questões é é articulada com juracia a primeira delas derrubar Getúlio Vargas segundo qual o plano de sucessão e a terceira evitar o nacionalismo no Brasil evitar correntes nacionalistas outros apoiados por Vargas chegassem ao poder do pós-varguismo e para isso os mecanismos externo foi esse contato com os norte-americanos e do ponto de vista interno Juracir mais Otávio Mangabeira apesar das divergências participaram da fundação da UDN e como diz a Maria Vitória Benevido no clássico livro A UDN e Udenismo tinha naquele momento ali o que tinha uma coisa em comum nesse partido político era o antivarguismo mas as diferenças tanto ideológicas como práticas dentro do grupo era visível e Juracir Magalhães e Otávio Mangabeira vão defender a oposição dentro da UDN dentro da formação da UDN dentro do conteúdo programático da UDN uma posição de alinhamento automático aos Estados Unidos no pós-guerra e isso vai se consolidar no primeiro governo no pós Estado Novo que apesar de ser derrotado já que seu co-religionário Eduardo Gomes é derrotado Juracir e Otávio Magalhães além de alguns outros políticos mineiros são os responsáveis por conduzir a UDN ao governo eleito do PSD com Gaspar Dutra minha apresentação é sobre essa questão do Juracir Magalhães e o Estado Novo colocando esse alinhamento do Juracir Magalhães para os Estados Unidos e é basicamente isso esse questionamento feito dentro de suas memórias que durante a existência do Estado Novo ele saiu da vida pública para entrar na vida privada não é verdade foi nesse momento que Juracir mais se aprendeu conspirar e tornar durante toda a sua trajetória política posterior a isso um conspirador e um defensor do alinhamento incondicional e automático aos Estados Unidos que culminou com sua participação efetiva tanto no golpe como no governo Castelo Branco estou aí aberto a alguns questionamentos posterior para alguns maiores esclarecimentos e para o comércio muitíssimo obrigado obrigado Manoel muito boa sua apresentação eu gosto muito de conversar sobre Juracir então tem alguns comentários e perguntas ontem a gente chegou a passar a falar um pouco dele também aqui numa das duas apresentações foi o de Alex né é do Alex mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais inclusive tem alguma coisa tão interessante sobre Alex Juracir integralista gostei da fala então antes a gente vai adiantar a apresentação do André porque a Maíra disse dizendo que não vai poder apresentar teve um problema enfim e então vai notificar muita gente a gente conversou aqui o André vai adiantar a apresentação dele agora nesse primeiro horário aí três e meia três e vinte e cinco né são três e nove três e vinte e quatro três e vinte e cinco a gente abre para o debate o André por favor o André Fraga tem a apresentação chamado quem é o pai da aviação batalhas de memória entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Vargas então é isso aí André seja bem-vindo e 15 minutos bem bom boa tarde a todos a todas bom então essa minha pesquisa ela está ligada a tese de doutorado uma parte da tese de doutorado que foca nessa questão da construção de eróis nacionais eu estudei a questão da aviação na minha tese e o que eu vou apresentar para vocês é um aspecto trabalhado nela que é a questão de como a história foi importante para o governo Vargas para legitimar essa construção de uma aviação uma potência aeronáutica que se queria para o Brasil e aí a história tem um peso importante nisso e eu vou falar um pouquinho como o Vargas o governo Vargas mobilizou essa questão dos personagens históricos brasileiros para ajudarem a embasar esse projeto de desenvolvimento da aviação no Brasil nesse período bom então a primeira coisa a se destacar é que o governo Vargas ele ele mostra-se no período Vargas período de estômago da década 30 e 40 não só no Brasil mas mundialmente há uma transformação significativa dessa questão da aviação mundial ou seja a própria indústria aeronáutica ela tem uma mudança significativa entre aspas uma evolução rápida que faz com que o avião se torne fundamental para a vida social tanto civil quanto militar o avião agora é algo fundamental e o governo Vargas percebeu que desenvolver a aviação no Brasil ajudava o governo a resolver como consequência outras questões importantes que faziam parte do projeto governamental que é principalmente a questão da unidade nacional da defesa nacional e da modernidade rapidamente falando sobre isso a questão da unidade nacional é o avião ajuda a uniformizar o Brasil a aproximar o Brasil a velocidade do avião faz com que regiões do interior se aproximem das capitais a questão da defesa nacional o avião se torna fundamental para a defesa do Brasil inclusive quando o Brasil principalmente na verdade quando o Brasil entra na segunda guerra e os aviões são fundamentais para proteger a costa brasileira dos submarinos alemães e a questão da modernidade do progresso também o Vargas queria um dos projetos ele era investir na modernização entre aspas no progresso do Brasil e esses dirigentes do Estado Novo perceberam como a aviação também colaborava com isso ou seja resumindo eles perceberam que desenvolver a aviação ajudava a como consequência desenvolver outros aspectos que eles precisavam ou seja então se tornava central um projeto direcionado para a aviação e aí então eles vão perceber que o caminho mais seguro encontrado pelo governo para empreender alterações profundas no setor foi o que ficou conhecido na época como a mentalidade aeronáutica que era a ideia de que todos do país deveriam estar focados também nisso ajudar a colaborar o governo a desenvolver a aviação não só os militares mas também os civis e aí que entra a questão da história a história vai ocupar um lugar central nesse projeto então para o qual é a ideia que está sendo desenvolvida que está sendo projetada aqui pelo governo a gente tem que mostrar que no presente o nosso governo vai conseguir desenvolver uma aviação muito poderosa e a gente vai então recorrer ao passado para provar que isso não é algo novo feito no Brasil mas que no passado nós já vimos brasileiros que foram fundamentais para a história da aviação ou seja o Brasil seria central na própria história da aviação porque brasileiros no passado teriam contribuído para desenvolver a aviação então se no passado já havia brasileiros que eram brilhantes e desenvolveram a aviação o Vargas só vai apenas manter essa linha que já formaria a própria identidade brasileira isso que é a ideia que está sendo trazida pelo governo ao mobilizar o passado e associá-lo a essa questão da aviação então o próprio Vargas repetia várias vezes em discurso dele a seguinte frase a aviação é uma predestinação histórica dos brasileiros ou seja já havia no passado essa propensão do brasileiro para as questões da aeronáutica e aí então o Vargas o governo Vargas vai tentar buscar no passado personagens que ilustrariam que demonstrariam como o Brasil é uma potência aeronáutica desde o passado e aí ele vai contar com a comoração do Lízias Rodrigues que é um aviador e pesquisador e vai apontar nos trabalhos dele e depois o próprio DIP o órgão de propaganda oficial do Vargas vai também publicar produções que embasam essa ideia de que existiam quatro personagens do passado do histórico brasileiro que seriam fundamentais para entender essa glória que o Brasil já teria na aviação que era o Bartolomeu Lourenço de Gusmão que viveu de 1685 a 1724 o Júlio César Ribeiro de Souza que viveu de 1843 a 1887 o Augusto Severo que viveu de 1864 a 1902 e o Alberto Santos Dumont que viveu de 1883 a 1932 no entanto apesar do governo valorizar esses quatro personagens claramente dois se tornavam mais importantes que era o Bartolomeu Lourenço de Gusmão e o Santos Dumont porque a coaboração deles teria sido maior que era um o Bartolomeu teria criado o balão de ar quente que deu origem ao dirigível e o Santos Dumont além de ter conseguido conduzir os dirigíveis que antes eles eram levados ao sabor do vento e o Santos Dumont teria criado técnicas para controlar o dirigível ele depois também teria criado o avião então esses dois seriam mais importantes porque o feito deles era um feito realmente digno de celebrações mundiais mas ainda assim mesmo valorizando mais o Bartolomeu e o Santos Dumont claramente o Santos Dumont ainda assim era muito superior ao outro e portanto o investimento nele seria muito maior aí aqui então entra na questão da batalha de memória que eu mostro na minha tese é que o Vargas estava projetando essa valorização desses personagens históricos que estivessem ligados à aviação e que fossem brasileiros e tudo caminhava bem até que em 1940 aparece um obstáculo para esse projeto do governo Vargas que é que vai ser uma batalha de memória internacional que o governo Vargas vai travar contra os Estados Unidos porque eles vão ter uma ideia diferente sobre quem seria entre aspas o pai da aviação então o que vai acontecer os Estados Unidos vão defender com mais força a partir de 1940 aquela versão de que o primeiro voo havia sido realizado em 17 de dezembro de 1903 pelos irmãos White e não como o Brasil defendia em 23 de outubro de 1906 com Santos Dumont e aí a polêmica vai se dar quando um senador dos Estados Unidos o William Smatters de Nova Jersey ele aprova no congresso dos Estados Unidos uma lei que ampliava para o resto do continente uma data comemorada pelos norte-americanos que já vinha sendo comemorada por muitos anos pelos norte-americanos que era chamado de dia da aviação nacional e era comemorada justamente no dia 17 de dezembro quando supostamente os irmãos White teriam feito o primeiro voo esse projeto é aprovado o Roosevelt o presidente Roosevelt ele sanciona e nessa busca por aproximar na política da boa vizinhança dos Estados Unidos os Estados Unidos criam então essa data que seria o dia da aviação pan-americana que seria uma data em que toda a América comemoraria os feitos da aviação do continente mas tendo como data o dia em que os irmãos White teriam feito o primeiro voo isso que vai causar a polêmica a data que foi escolhida para essa comemoração no continente todo e aí houve uma crítica imediata no Brasil a essa essa data criada nos Estados Unidos o Aeroclube do Brasil vai organizar um grande boicote essa data o Touring Clube do Brasil que foi a instituição que criou a Semana da Ásia já vinha comemorando desde 35 o dia 23 de outubro que o Santos de Mão teria feito o primeiro voo de 1906 como dia também vai se revoltar as associações comerciais do Rio de Janeiro também e a imprensa de um modo geral também vão ficar ao lado dessa campanha de boicote essa data qual o resultado então desse boicote vai ser o protesto teve como resultado alcançou uma grande repercussão não só aqui no Brasil mas também na América Latina conseguindo esvaziar completamente a possibilidade de comemorar essa data aqui no Brasil e enfraquecer em outras partes da América principalmente da América do Sul em que os países da América do Sul Uruguai Argentina Paraguai eram muito mais suscetíveis a continuar comemorando inclusive no dia 23 de outubro várias comissões de países da América Latina vinham ao Brasil comemorar a nossa data no dia 23 de outubro então já havia uma tradição da data do Brasil e não pegaria facilmente essa nova data que os Estados Unidos queriam empregar o que fez com que a América Latina ficasse ao lado do Brasil e percebeu também essa falta de diálogo dos Estados Unidos de impor uma data que comemorava o feito dos personagens deles não apenas como uma falta contra o Brasil mas também contra os outros próprios países da América que também acabavam se vendo o Santos Dumont como representante da América Latina e portanto não dar visibilidade ao Santos Dumont nessa comemoração que envolveria a América e de certa maneira acabava também não dando visibilidade a outros personagens importantes daqueles outros países da América Latina os Estados Unidos percebendo que essa política da boa vizinhança não tinha dado o resultado esperado ou seja a ideia da política da boa vizinhança era não causar problemas e atritos entre os povos da América mas que nesse caso específico dessa data do dia da aviação pan-americana acabou causando com o Brasil essa rixa se não uma batalha física mas ao menos uma batalha no campo da memória chegando a data os Estados Unidos comemoram o dia da aviação pan-americana é realizado lá a Associação Nacional da Aeronáutica dos Estados Unidos celebra com um banquete em que comparecem membros do governo chefes militares e representantes de outras nações e em seguida é exibido um filme que ilustra a história da aviação dos Estados Unidos dando destaque aos irmãos White os Estados Unidos para se defenderem e manterem a data para se comemorar na América vão dizer que eles escolheram aquela data mas que não era para os outros povos se preocuparem porque a intenção deles era não dar visibilidade apenas aos irmãos White mas que a própria esse dia fosse uma comemoração de todos os personagens importantes da aviação inclusive o Santos Dumont e outros da América Latina então quando chegou na data nos Estados Unidos eles lembraram lá outros nomes de personagens importantes da aviação da América Latina tentando provar que eles cumpriram o que prometeram mas nada disso teve foi algo que pudesse diminuir o que o sentimento negativo que o Brasil e a América Latina já tinham em relação a essa data no Brasil a imprensa passou esse dia em que os Estados Unidos comemoram a data deles e queriam que a América também comemorasse publicando matérias mostrando como Santos Dumont que foi o grande inventor do avião e apresentando aqueles argumentos que os irmãos White apenas teriam usado catapultas para se projetar então portanto não chegaram a cumprir a ideia de que você tem que ter uma máquina que saia do chão por conta própria e voe por conta própria e alegavam que o Santos Dumont fez isso em praça pública a multidão olhando e os irmãos White fizeram na fazenda deles apenas com os funcionários deles olhando então a posição do governo era de rechaçar essa essa data não de comemorar e vai criar uma série de políticas culturais para valorizar o Santos Dumont para mostrar que o problema é a gente estava rechaçando essa data dos Estados Unidos mas o Brasil também não tinha feito ainda nenhum políticas culturais de valorização do Santos Dumont não havia estátuas importantes para ele e aí que vai começar a agitar isso então o que eu mostro na minha tese é que a partir dessa polêmica dessa data o governo Vargas vai agitar mais uma política cultural de valorização do Santos Dumont e justamente de 1940 a 1945 quando acaba o Estado Novo é o período de auge dessa glorificação do Santos Dumont quando diversas manifestações de apreço a esse personagem vão ser desenvolvidas pelo governo Vargas em associação a outros ministérios como principalmente vão atuar nessa defesa do Santos Dumont o Ministério da Educação e Saúde o Ministério da Aeronáutica que vai ser criado em 1941 em janeiro de 1941 o Ministério das Relações Exteriores e aquele órgão que é tido como um super ministério que é o Departamento de Imprensa e Propaganda que vão criar também medidas para valorizar esse personagem e aí para terminar depois eu posso estender mais na parte das discussões só apresentar aqui para terminar algumas ações que o governo Vargas fez para em seguida nessa polêmica para mostrar que o Santos Dumont era assim importante uma seria a valorização de uma obra de arte chamada Despertar de Ícaro que foi pintada pelo pintor chamado Lucilo de Albuquerque essa obra vai ser dada destaque a ela ela vai vai ser levada para outros países para ser mostrada inclusive Portugal livros que vão ser publicados pelo Ministério das Relações Exteriores um com a biografia do Santos Dumont outro com documentos que provem que provassem como Santos Dumont teve sim a prioridade a construção de um monumento no aeroporto de Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro que foi construída em 1942 portanto faz parte dessas políticas de valorização após essa polêmica a inauguração do museu para o Santos Dumont em Petrópolis naquela casa de veraneio de Santos Dumont em Petrópolis então ela vira museu justamente nesse período de Estado Novo em 1943 vira museu e por último em 1944 o próprio coração do Santos Dumont vai aparecer vai ser doado a nação quando um médico tinha feito autópsia ficou com o coração e agora ele foi descoberto e vai ser também uma política do governo Vargas doar esse coração à nação e aí vai ficar em exposição no museu basicamente seria isso obrigado obrigado André pela apresentação vamos passar agora para a parte do debate temos aí um bom tempo e 35 minutos vamos dar prioridade primeiro pedir primeiro para a Sofia colocar todo mundo aí na tela não sei se vai caber todo mundo acho que sim ontem a gente conseguiu colocar a save aqui acho que está todo mundo entrando aí e pedir para para ver vamos ver se tem alguma pergunta aqui no na no YouTube pelo que eu identifiquei foi a tem uma pergunta da Giovanna aqui sobre soft power pode colocar na tela por favor valeu Sofia obrigado então essa pergunta é direcionada para a Margarida lembrando que primeiro a gente vai fazer um bloco de perguntas depois a gente vai passar um por um para vocês responderem então não é para responder ainda agora não vou anotando as perguntas para vocês terem controle então a Giovanna pergunta para a Margarida Getúlio Vargas foi um bom praticante da soft power não Margarida é mais uma provocação para a Margarida comentar um pouco essa colocação da Giovanna enfim vocês tem outras perguntas tem uma pergunta agora do do Fábio não depois você responde Margarida deixa vamos juntar as perguntas primeiro o Fábio o que faz um comentário aqui muito interessante a apresentação da Maria no campo da saúde também identifico essa intenção de conhecimento mútuo através das conferências sanitárias pan-americanas então assim outras perguntas se vocês quiserem fazer é só escrever aqui no YouTube comentários perguntas que a gente coloca aqui na tela para os apresentadores então enquanto aguardo isso se vocês tiverem mais alguma a gente passa já primeiro para a Giovanna agradecendo as apresentações passo aí para o André fazer as colocações dele primeiro depois eu faço as minhas enquanto isso a gente fica de olho aqui se entrar mais alguma pergunta a gente coloca na tela obrigado Sofia pela colocação aí das perguntas e comentários vai lá André pode começar bom todas as pesquisas muito interessantes então vou aqui só colocar alguns apontamentos e fazer alguns questionamentos na ordem que eu anotei primeiro é Flávia então para Flávia Flávia eu trabalhei também um pouco com essa questão do patrimônio na minha dissertação mas focado principalmente em mostrar como houve uma tentativa também de como eles queriam valorizar determinados personagens históricos que na minha dissertação também com a construção de heróis nacionais do governo Vargas e aí eu tento mostrar na minha dissertação como preservar determinados prédios objetos também estava ligado a uma política de valorização de heróis nacionais brasileiros porque se preservar os prédios por onde eles passaram para pôr o preto Minas Gerais a ideia da Inconfidência Mineira foi tombada numa cidade uma coisa que é inédita no mundo já na década de 30 e fala um pouco sobre essa questão aí você aponta você fala um pouco sobre o Sfam você fala de uma maneira geral dessas políticas aí eu queria saber se você pode poderia dizer para a gente se vocês focam em alguma coisa específica porque eu não percebi isso na sua fala pode ser um erro meu e aí eu queria saber se na sua pesquisa a gente pode há possibilidade de aferir o que é mais importante nessa preservação se eram coisas sacras arte sacra igrejas também tinha parece que a preservação de antigas fazendas coloniais o próprio Gilberto Freire foi contratado para participar desse projeto ele ficava responsável no Nordeste por investigar antigas fazendas que pudessem ser tombadas ou preservadas se há dados produzidos pelo Ministério da Educação e Saúde o Capanema era muito organizado talvez tenha isso no arquivo dele não sei dados que mostrem isso essa quantidade eles estavam focados principalmente em que você falou que o projeto do Mar de Andrade de valorizar um arco de arte não foi tão importante não foi levar tão não sei se o Capanema não se interessou tanto então acredito que eles tenham preservado mais essa questão sacra principalmente porque também praticamente a principal arte que a gente tinha e que a gente conseguiu manter era essa e se além dessa questão da arte sacra e das fazendas se há algo e não sei também dos elais nacionais que objetos que pertencem aí também foram valorizados e foram até comprados particulares só apareceu a espada que o Dom Pedro I gritou grito de Ipiranga foi doada para Portugal para o Brasil a caneta da Pescea Isabel a pena que ela assinou a Leal também foi foi colocada na exposição ou seja também teve uma uma política dessa de preservar objetos que pertencem a elas além desse se vocês notaram outro tipo de investimento de foco vamos preservar isso aqui agora para a Pamela eu queria saber Pamela se você poderia nos dar mais detalhes não sei se os jornais dizem isso ou se é possível saber isso você falou dessa questão dessa diferença entre trabalhismo inglês e o trabalhismo brasileiro e aí eles abordavam o trabalhismo inglês meio que falando que é bom e o trabalhismo brasileiro seria ruim se há mais se o jornal dá detalhes de o que eles entendem com o trabalhismo inglês quais são as principais estratégicas do trabalhismo inglês existe esse conceito ou é uma coisa que o jornal inventou ou é uma coisa que a época isso é recorrente essa diferença se estava na política alguém mobilizava isso além desse jornal esse jornal desse jornal e se você sabe aí se há mais uma curiosidade qual desses dois jornais que você analisa qual deles tinha mais saída tinha mais tiragem se era o me perdi agora o jornal correio da manhã e última hora se tem como a gente saber qual vendia mais para Margarida Margarida a sua pesquisa me interessa muito porque agora eu estou estudando a produção editorial dos órgãos de propaganda do governo Vargas então se você puder me mandar por e-mail a sua dissertação só perdi se é a sua dissertação que você falou se for manda para mim por favor e aí eu queria que agora estudando a produção editorial eu percebo como realmente acontece o que você estava falando dessa questão de envolver a América a América Latina principalmente nessas políticas a ponto de que se você se a gente procura os livros do DIP ou do DNP nas bibliotecas nacionais dos outros países aqui da América né a gente a gente encontra ou seja havia uma política de fato de troca de de produções né entre o Brasil e outros países e aí a minha pergunta seria se porque isso que você falou também está ligado ao Gustavo Capanema né política também você falou que é uma associação entre o Ministério da Educação e Saúde e os departamentos de propaganda há no governo a minha pergunta é a seguinte há no governo há no arquivo do Gustavo Capanema relações dessas listas que indicam quais os títulos dos livros que foram que essas feiras né que eram trabalhadas essas feiras que eram divulgadas a gente poderia ver assim se a gente pode fazer também uma poder entender melhor e dividir assim ah nessa feira tinha tantos por cento de livros de literatura de autores brasileiros tinha o que seria pensamentos uma coisa mais social uma coisa mais teórica vamos dizer assim a gente dividia assim se é possível se é possível isso ou se você fez isso nessa situação ou nessa pesquisa que você está trabalhando ok e para o Manuel oi Manuel queria saber o seguinte oi essas memórias do do Júri assim elas chegavam a ser publicadas depois que terminou o Estado Novo ou não alguma coisa ele publicou depois do Estado Novo se ele fez alguma meia culpa nessas memórias sobre a participação dele no Estado Novo ou se ele continuava que quando acabou o Estado Novo houve uma crítica muito grande que podia ser feita porque estava na ditadura os jornalistas criticam muito então penso que pegava mal alguém lembrar bem do Estado Novo pós-Estado Novo se ele chega a abordar nesse aspecto o balanço que ele faz do Estado Novo ele achava que foi uma experiência boa ou ele colocava uma meia culpa inclusive sobre a atuação dele ou não ele continuava defendendo foi isso mesmo eu participei disso está certo foi uma coisa boa para o Brasil terminou mas valeu enquanto ele durou se aparece uma questão relacionada a isso nessas memórias é isso Thiago pegando fazer minhas colocações agora primeiro tem a colocação do Henrique Sobral também para a Margarida que a Sofia colocou na tela Maria Margarida parabéns pela apresentação gostaria de saber mais detalhes sobre como se dava a relação a relação da recepção paraguaia ao Brasil nessas feiras haja visto o passado da guerra do Paraguai enfim passando para as minhas colocações aqui vou começar na ordem que foram apresentadas começando com a Pômela primeiro eu queria que a Pômela repetisse aí o artigo dela que vai sair fazer uma propaganda também qual revista qual o título do artigo para poder falar no início é interessante quando eu estudei os anos 30 eu estudei bastante o jornal Correio da Manhã eu lia muitas colunas do Costa Rego ali as vésperas do golpe do Estado Novo enfim era bastante eloquente estudava escrevia muito bem é interessante eu pesquisei muito muito esse jornal mesmo inclusive lá no Arquivo Nacional a gente tem um fundo Correio da Manhã que tem mais de 2 milhões de fotografias de todo assunto toda temática e assunto você pode imaginar você joga lá na base de dados o nome que você está pesquisando você acha alguma fotografia relativa àquele assunto é bem interessante se pesquisar foi um jornal que foi uma das maiores circulações no Rio de Janeiro até durante um bom tempo depois acaba minguando e é boicotado inclusive pela ditadura militar acaba terminando um certo boicote ali da ditadura a favor do Globo e contra o Correio da Manhã contra outros jornais também mas eu queria perguntar para ela uma visão que eu tenho do jornal não sei se ela concorda enfim o período também é diferente que ela está estudando eu estudei mais nos anos 30 ela já está pegando início da década de 50 mas eu queria saber assim Pamela que na minha visão embora não exista isenção realmente eu vejo o Correio da Manhã uma postura bastante independente eu tenho talvez um grau de autonomia maior do que outros jornais que tinham donos mais diretamente envolvidos em disputa de poder não sei se você concorda ou discorda com isso queria que você comentasse um pouco e uma outra pergunta mais específica que eu tenho para você é assim qual foi a postura do Correio da Manhã naquela contenda na trama que envolveu o Vargas que culminou com o suicídio dele se você falasse um pouco sobre isso se você chegou a chegar nesse ponto na sua pesquisa ele era a favor da saída do presidente ele culpava Vargas pela crise envolvendo a morte do Major Vargas enfim o que você falasse se você chegou a estudar nesse período a Margarida que está cheia de perguntas vai perder a minha conta você bem sucinto que ela já tem bastante perguntas eu queria só que ela comentasse em comparação com governos anteriores essencialmente na primeira república quais as mudanças que você enxerga dessa relação do Vargas com seus vizinhos latinos a partir do que você estudou na tua pesquisa para Flávio sobre essa questão da política patrimonial acho bastante interessante o governo Vargas deu uma atenção enorme a isso essa questão do patrimônio é interessante fazendo um devaneio rápido as ditaduras deixam muitas marcas edificações símbolos e até em outro sentido também os nomes das ruas é uma ocupação do espaço urbano que há uma grande você vê assim pelo menos aqui no Rio de Janeiro e eu vejo também em outras cidades como as ditaduras tanto do Vargas como a do ditadura militar de 64 mudou tantos nomes de ruas edificações símbolos enfim e marcaram e não foram depois de tantas décadas não foram retiradas não foram mudadas em vários casos tem até uma discussão recente sobre essa questão de derrubar a estátua ou não tirar a estátua aconteceu inclusive na Europa isso é interessante você falou da questão do negro e do índio na inserção deles o indígena e o negro seria ter sido feito então na prática de uma forma subordinada é uma pergunta que eu tenho para você de uma forma subordinada assim como o Vargas também colocou os trabalhadores também de uma forma subordinada absorvidos ali na esfera do Estado seria isso? eu queria que você comentasse um pouco sobre isso eu vejo como uma típica estratégia da ação autoritária vamos incluir esses grupos mas incluí-los da forma que nos interessa eu queria que você falasse um pouco sobre isso e para o Manuel o Manuel falando de Juracy que a gente poderia ficar horas falando de Juracy é uma figura que eu gosto muito de estudar é interessante como assim ele foi um dos fundadores da UDN e ao mesmo tempo ocupou-lhe um cargo durante o governo Vargas eu particularmente um dia ainda vou me debruçar mais para fazer uma pesquisa sobre o segundo governo Vargas mas é interessante como o Vargas botou os pés pelas mãos nesse segundo governo falando assim de uma forma mais geral tentou agradar mais os adversários do que os aliados você me lembrou até alguns governos mais recentes que tivemos no Brasil mas deixa para lá vamos passar direto sobre isso mas acabou tentando agradar todos e não deu certo e ele participa também das caravanas pela liberdade na segunda metade da década de 50 é interessante eu queria que você comentasse você falou também do Otávio Mangabeira que é outra figura muito importante quando eu estudo ali na minha tese a oposição ao Vargas que volta ao país em 34 ali na reconstitucionalização Otávio Mangabeira recebido assim nossa com milhares de pessoas recebendo ele a chegada dele e um dos grandes líderes ali de 34 da oposição assim eu queria que a sua opinião pessoal até pegando carona também do que a gente falou ontem você vê realmente que o Juracy tinha intenção de ser presidente ali nessa virada de 37 para 38 que acabou não acontecendo ou até na reconstitucionalização de 45 você enxerga isso na sua pesquisa mas uma opinião mesmo como eu gosto também muito de ler e estudar o Juracy para saber gosto sempre de saber a opinião dos pesquisadores que tem ele como objeto mais específico de pesquisa sobre a postura dele para as eleições tanto de 38 que acabaram não acontecendo como para as eleições de 45 então é isso vamos seguir aí a ordem das apresentações Sofia pode tirar aqui a pergunta do Henrique que eu já li já vamos seguir na ordem das apresentações então para cada um responder esse tempo que nos resta mais de 20 minutinhos começando então com a Pâmela por favor Câmela Pâmela fica à vontade Oi então tá eu fico nervosa e aí eu corto algumas coisas se você esquecer de alguma coisa me lembre por favor para a primeira pergunta do André desses detalhes sobre o trabalhismo inglês versus o trabalhismo brasileiro eles definem sim que o trabalhismo inglês ele tem todo um corpus teórico eles acitam pensadores lá da da Inglaterra e também falam de que o trabalhismo lá foi criado de baixo para cima foi dos trabalhadores para o governo e não o contrário como aqui eles fazem essa comparação muito mas eles dizem também que o nosso trabalhista verdadeiro seria o Pasqualini que ele deveria escrever um livro para que as pessoas aqui no Brasil se baseassem no trabalhismo doutrinário e não nesse trabalhismo demagógico do Vargas mas tu perguntou sobre se isso era mais algo inventado do jornal ou se realmente existia eu ainda estou buscando mais leituras eu fiz aquelas clássicas do imaginário trabalhista a invenção do trabalhismo do bodéia também o trabalhismo do Rio Grande do Sul mas agora eu estou buscando outros elementos de leitura para conseguir fazer essa comparação inclusive se alguém tiver alguma indicação eu super aceito o engraçado que chamou a atenção na minha análise é que assim o Ferreira naquele livro imaginário trabalhista ele fala que o Jango tentou trazer o trabalhismo mais que um trabalhismo doutrinário próximo ao trabalhismo inglês porém o jornal Correio da Manhã critica mais ainda o Jango por ser um trabalhismo volta a falar demagógico volta a comentar sobre aquela questão de que ele queria implantar uma república sindicalista então eu me questiono e isso me chamou muito a atenção por quê que justamente quando eles criticam quem não tem doutrina aí o Jango tenta fazer algo mais doutrinário e eles continuam criticando a gente sabe que tem outra questão do anticomunismo mas eu queria desmiuçar isso melhor ao longo da minha pesquisa então é uma ótima questão qual jornal vendia mais pelas minhas leituras eu sei que o Correio da Manhã ele é o grande jornal consagrado ele é um dos maiores que saia o maior jornal dessa época no Rio de Janeiro pelas minhas leituras mas última hora já é um pouco difícil de ter mais dados eu ainda estou buscando tentei ler no verbete do CPDOC encontrei bastante coisa mas não relacionada a isso as memórias dele cito algumas coisas mas são dados assim mais aleatórios sabe então eu estou tentando buscar eu vou te afirmar sem a grande certeza de que o Correio da Manhã é o que mais tem vendagem acho que era isso e para a pergunta do Tiago as perguntas o meu artigo então ele vai ser publicado ainda eu intitulei ele assim falem mal ou falem mas falem de mim representações críticas do trabalhismo no jornal Correio da Manhã 51 a 54 eu vou publicar lá no nosso grupo do Facebook quando for publicado publico o link lá divulgo muito obrigada pelo espaço inclusive a segunda pergunta pois é eu acho sim que eu acho né se mostra no jornal que ele tem uma grande independência até maior que o que o última hora eu ainda estou analisando última hora mas inclusive a Ângela de Castro Gomes me indicou uma vez um 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 trabalho dela com a Luciana que eles trabalham justamente assim o última hora recebia bilhetinhos do Vargas Vargas um pouco assim meio que dando um uma cutucada no jornal sabe como vocês vão falar isso do nosso governo né vocês não podem falar isso eu ainda quero trabalhar com isso eu não tive tempo ainda porque eu estou assim naquela fase de análise de dados pesado mas sobre o Correio da Manhã eu acho que sim eles têm mais essa independência até porque eles são maiores então eles e também pelo tempo né de existência o Correio da Manhã foi fundado em 1901 então tem todo esse processo de amadurecimento do jornal que o Última Hora não tem ainda né nesse período que eu estudo não sei se se alguém tiver alguma indicação de mais materiais para eu avançar nessas questões eu agradeço postura sobre o suicídio né a crise que culminou no suicídio ora eles apresentam Vargas assim como ah o grande mal da política né de certa forma eles não falam culpado mas dá para resumir assim culpado de toda crise política e aí uma outra coluna eu tive acesso assim a uma visão mais ah ele não percebeu esses aproveitadores dentro da política mas mas aparece muito aquela crítica de que ele e o Jango juntos querem plantar a república sindicalista isso é bem pesado e até me faz questionar poxa eles dizem que o jornal não foi golpista realmente tem ali várias opiniões deles dizendo não o golpe não é legal mas mas tem esse discurso bem pesado que a gente sabe que foi dos jornais que defendiam o golpe né e o que mais aqui eu anotei mais coisa depois que ele falece o jornal continua criticando muito o PTB e o trabalhismo principalmente falando uma hora assim que eu fiquei muito chocada que eles falam do gesto patético do Vargas de se suicidar eu achei bem pesado isso acho que queria analisar melhor essa visão e e eles falam que o PTB agora já que ele não tem o líder vivo eles querem fazer campanha fazer eleições de outubro de 54 com o cadáver nessas palavras mesmo ah agora eles querem quase não a ideia do filme é que ele é um morto muito louco né ir pra política com o cadáver mas é isso eu acho que eu consegui responder mais ou menos tem mais dados que agora eu não consigo lembrar mas correr coisa é só me escrever também não, tá ótimo antes de passar a palavra pra Margarida só porque o Henrique tinha feito outra pergunta eu achei que eu passei batido aqui achei que era a mesma só pra o André e a Flávia se preparando também ó ele pergunta aqui pro André André, parabéns você tem detalhes sobre os modos como foram feitas as pesquisas históricas para a defesa do Santos Dumont quem eram os pesquisadores e seus compromissos com a escrita dessa história e pra Flávia Flávia, parabéns como eu perguntei ao André gostaria de saber como se dava a construção do corpo técnico que avaliava o que seria patrimônio ou não quais questões de poder você nota nesse processo então feitas as perguntas do Henrique desculpa aí Sofia por não ter visto desculpa Henrique também passo pra Margarida pra gente continuar com as respostas por favor Margarida tá bom bom obrigada por todas as perguntas vou tentar responder também telegraficamente pra dar tempo pra todo mundo né bom eu começo do fim pro começo do Tiago né o Tiago perguntando como era esse procedimento estou entendendo que é a questão cultural na América Latina nos outros governos né eu acho que isso remete a questão das conferências pan-americanas que é um pouco a pergunta também do Henrique né o Henrique também fala um pouco sobre a questão das conferências pan-americanas as conferências pan-americanas houve nove dez assembleias né começou na República em 1889 e terminou na Segunda Guerra Mundial e nessas assembleias se discutiu tudo de cultura a administração a comércio a financiamento de coisas a enfim se discutiu tudo tudo que fosse possível e no meio dessas grandes assembleias né que reunia todos os países da América Latina e países da América também os Estados Unidos também estava junto né também havia discussões de coisas mais setoriais como por exemplo essa da questão sanitária né era um momento de crescimento dos países né de crescimento depois da sua independência e cada um queria trocar esses conhecimentos essas experiências de administração então isso era muito comum isso foi muito bom do ponto de vista da cultura que eu especificamente trabalho inclusive teve tinha muitas tinha uma teve uma direção muito clara nessa questão da de promover o relacionamento o interrelacionamento cultural entre os países para afinar um pouco mais para aproximar um pouco mais as distâncias entre os países né e o Otávio Mangabeira já entrando um pouco na questão entrando ainda na questão dos governos anteriores o Otávio Mangabeira foi ministro se não me engano do Washington Luiz né não sei se o Manuel pode falar relações interiores é eu gosto do Luiz e sabe que ele fez um papel maravilhoso tem um trabalho tem uma parte dele na minha tese que é ele que vamos dizer assim que institucionalizou essas relações culturais entre os países uma coisa incrível baseada numa dívida no caso do Uruguai numa dívida que o Uruguai tinha com o Brasil depois eu posso mandar para você o Uruguai tinha uma dívida de guerra com o Brasil e pagou isso anos e anos isso virou até piada no país e o Otávio Mangabeira falou tá bom vocês devem vamos pagar mas vamos pagar o seguinte vamos fazer vamos fazer uns acordos culturais e vocês vão pagando no meio disso tá bom o Uruguai falou tá bom então quer dizer ele tem um papel interessante quando o Getúlio chegou aí ele sistematiza isso tudo Getúlio a grande capacidade dele foi tornar essas relações culturais uma ação um programa sistemático de relacionamento entre os países isso que foi legal criou através das reformas que ele começou no Ministério das Relações Exteriores desde 34 então foi muito importante bom só de quebra então eu respondi um pouco Tiago não sei se eu vi se eu respondi Tiago houve essas houve também relações entre os países mas um programa sistemático constante que existe até hoje existe até hoje nosso programa de cultural entre os países existe até hoje né a Pâmela que é do Rio Grande do Sul né Pâmela você deve conhecer um pouco essas histórias né mas existe até hoje esses programas culturais criados em 30 40 pelo Getúlio né e bom é do Henrique que eu já falei teve durante as as conferências os temas eram variados a questão sanitária era uma das questões né importantíssimo o André faz uma pergunta que é bom André eu corri muito atrás desse catálogo entendeu mas esse catálogo existe ele tá no CPDOC você pode até baixar né não tava desse jeito quando eu pedi mas agora você pode até baixar e realmente é um catálogo intrigante tem desde os integralistas que participam dessas feiras de livros mas integralistas não muito radicais como o Plínio Salgado o Gustavo Barroso por exemplo tinha livro deles nessas feiras o Gustavo Barroso sabe que ele não rompeu com o Getúlio como rompeu o Plínio Salgado né eles trocavam umas cartinhas ali uns beijinhos e tal então tem tem livro do Gustavo Barroso lá tem toda divisão entre ensino fundamental livros do ensino secundário livros de estudos brasileiros e tudo mais entendeu então você vai encontrar maravilhosamente bem isso que você quer com as editoras as principais editoras que trabalhavam naquele momento com o Getúlio entendeu bom a Giovana fez uma pergunta deliciosa né Giovana não sei se eu vou conseguir responder mas se a gente pode considerar o Getúlio como soft power nessas relações o Getúlio ele não é bem soft power nem dentro do país nem fora do país não é porque ele defendia a cultura defendia as relações culturais as interações culturais e tudo mais que ele tinha essa bondade essa paciência esse soft power que os vizinhos não tinha não ele interferia em alguns países ele interferia com uma mão pesada por exemplo em 35 o Rafael Nascimento que estiver aqui está estudando isso em 35 ele fez com que o Uruguai rompesse relações diplomáticas com a União Soviética porque ele achava que o Uruguai através aqui quer dizer que a Rússia a União Soviética através do Uruguai tinha ajudado nos levantes comunistas aqui do Brasil então ele ele fez o diabo para que o Uruguai rompesse relações diplomáticas com a Rússia e acabou rompendo não gostaria porque o Uruguai vendia muito para a Rússia gordura carne couro vendia muita coisa para a Rússia era um excelente comprador mas o Uruguai teve que ceder porque o Brasil ele tem ele tinha uma liderança não foi hegemônico nunca na América Latina mas ele tinha uma liderança pelo tamanho pela riqueza pela pela iniciativa ele teve uma liderança mas não teve Giovana nem um pouco de soft power com nenhum país entendeu por exemplo no Paraguai o Brasil ele ele entrou com com a iniciativa de fundar escolas e tudo mais no Paraguai mas isso foi muito bem aceito a recepção foi muito boa porque quem manda um um Sérgio Borchi de Holanda um Gilberto Freire um José Luiz do Rego uma Cecília Meirelles manda para os países então é outra coisa entende é outra coisa as pessoas aceitam isso porque reconhecem talentos aí entendeu então mas mesmo assim não é não tem soft power nem aqui que ele fez a lei de segurança nacional e plantou o sarrafo nos opositores aqui e na política externa ele juntou as polícias políticas né muitas vezes para perseguir os opositores dele no exterior então não tem essa palavra não existe para o Getú ele foi extremamente autoritário e paradoxo né paradoxo como diz a Ângela de Castro Gomes e todas aquelas aquelas historiadoras que vieram fazer aquelas palestras para a gente paradoxo por um lado ele ele construía um parque industrial e cultural que beneficiava milhões de pessoas com escolas e tudo mais museus e por outro lado ele ele criava uma lei de segurança nacional um tribunal nacional arbitrário e tudo mais são paradoxos né do governo mas acho que é isso procurei responder rápido obrigado obrigado Margarida lembrando aqui que Margarida escreveu para o nosso livro fazendo jabá governo Vargas governo Vargas questões regionais de relações interamericanas tanto ela como o Rafael Nascimento que ela citou que escreve sobre relação com o Uruguai está aqui no livro enfim fica a propaganda os links estão aí nos comentários no Youtube lá em cima logo no início a Sofia colocou gentilmente para a gente passo a palavra agora para a Flávia por favor Flávia então primeiro eu quero agradecer as perguntas e vou tentar ser breve também para os colegas terem esse tempo bom o objetivo mais amplo da pesquisa que a gente está desenvolvendo basicamente é levantar e sistematizar quais as políticas patrimoniais estavam voltadas para os grupos indígenas e afrodiaspóricos então é uma coisa mais ampla a gente vai desde patrimônio material ao imaterial e aí a gente tem um recorte de tempo um pouco maior do que esse do período Vargas e o que a gente trouxe para poder apresentar aqui é um recorte desses primeiros anos de atuação do órgão em paralelo com e aí a gente faz uma análise propõe uma análise de um paralelo entre o que estava sendo publicado na revista do patrimônio com as primeiras ações do órgão e quais os critérios que estavam pautando esse processo de valorização durante essa patrimonialização dos bens reconhecimento como patrimônio então do ponto de vista da análise qualitativa a gente verifica que os bens que foram mais exaltados se fosse para poder elencar os três as três categorias de bens aí eu já entro na pergunta do outro colega basicamente seriam os bens ligados ao caráter religioso seguido pelo civil e o militar então gira muito em torno desse tripé basicamente que pelo menos a gente já está caminhando para poder constatar isso de maneira mais mais contundente e a outra pergunta do colega foi muito boa porque você usou a expressão subordinada que os grupos negros e indígenas eles tinham um lugar de uma figura mais subordinada nesse processo e acho que é possível concordar eu acho que essa foi uma expressão perfeita nesse sentido porque o que a gente verifica basicamente nessas ações do órgão é essa postura de agir como se estivesse trazendo os grupos para próximo num processo de reconhecimento no entanto ele faz exatamente o contrário ele os mantém perto para os manter mais controlados para conseguir exercer esse controle sobre os grupos e aí eu acho que o exemplo da coleção denominada Museu da Magia Negra dá para poder pensar isso e se a gente fosse avançar um pouquinho no tempo na década de 80 por exemplo o tombamento da Serra da Barriga da região do Quilombo dos Palmares foi um tombamento pautado na serra enquanto um caráter de patrimônio natural em detrimento do patrimônio cultural e toda a herança que a gente tem a memória da resistência negra então você tem uma valorização mas num olhar mais superficial parece sim que há um processo de trazer para dentro esses grupos no entanto não é tão assim e aí eu acho que essas políticas e essas manifestações desses processos que a gente consegue acompanhar elas vão muito nesse sentido até porque essas manifestações elas não estão pautadas nos critérios estéticos que estavam sendo valorizadas e exaltadas naquela época naquele momento por esse grupo de intelectuais modernistas que basicamente já entrando na pergunta eu só perdi o nome da pessoa que colocou no YouTube que a construção desse corpo técnico isso Henrique Sobral muito obrigada Henrique basicamente esse corpo técnico que fazia essas avaliações ele era composto pelos intelectuais da época então a gente tem o Luiz Saia em São Paulo Gilberto Freire em Pernambuco o Godofredo Filho e o Carlos Oti na Bahia então era um grupo muito fechado com ideias muito fechadas em si e sem a participação popular e com um grande predomínio de modernistas que estavam no eixo Rio-São Paulo essa coisa mais sudestina e por exemplo intelectuais com uma visão diferente como Jorge Amado e Edson Carneiro foram deixados de lado as propostas desses outros intelectuais em relação a valorização do negro do mestiço de uma outra noção e de um outro olhar sendo debruçado em relação a cultura popular e essas outras manifestações ele era deixado de lado então isso não estava dentro da cúpula que fazia essa seleção desses bens não sei se eu consegui enfim Obrigado Flávia Eu que agradeço O Manuel lembrando que eu reitero o convite para quem quiser fazer parte do grupo manda um e-mail para a gente lá grupovargas cnpq tudo junto arroba gmail.com a gente continua esse diálogo tão bacana ótimo poder ouvir vocês Manuel por favor Oi primeira questão da pergunta do André sobre a postura do Juracir sobre o Estado não se for a postura clínica e quando é que ele escreveu seus livros de memória o primeiro livro de memória de Juracir é Minha Vida Pública da Bahia publicado em 1957 quando ele faz é um livro lançamento de campanha dele para ser candidato a governador da Bahia e acabou sendo eleito ele tentava resgatar a trajetória dele de vida pública na Bahia de 30 até 56 com manifesto de campanha o segundo livro de Juracir é de 1971 contexto totalmente diferente Juracir Magalhães participa de forma incisiva do governo de Javargas e depois do governo Castelo Branco e depois da saída do Castelo Branco Juracir Magalhães caiu no estratismo político na Bahia viu seu afilhado político que não tem nada de parentesco contra o Ricardo Magalhães romper com ele no contexto nacional os castelistas aqueles que têm as posturas ligadas mais da Castelo também tinha perdido espaço foi durante o milagre econômico Juracir publica esse livro um livro olha eu participei disso que foi construído aí me deixaram fora mas eu participei dessa construção da ditadura e é nesse sentido que ele coloca minha experiência diplomática depois Juracir é um pioneiro no projeto historial do CPDOC publicado entre 77 e em 77 uma parte de 77 em 2002 em 82 o livro Minhas Memórias Provisórias que é a terceira obra sobre a trajetória política de Juracir a última obra da trajetória política de Juracir Magalhães é de 1996 quando Juracir Magalhães dá conta que ele é o último tenente vivo aí é um livro de memória já com Juracir já com 90 anos quase 90 anos de idade que seria o tenente sobre a questão do Estado Novo sobre a relação de Juracir com o Estado Novo Juracir apesar de ser um afilhado de Vargas um afilhado político de Vargas sem Vargas ele não chegaria ao governo da Bahia nem a interventor nem o governador eleito diretamente ele é um cearense que chega em 1931 com 26 anos de idade para governar o principal Estado do Nordeste foram alguns trabalhos mostram que foi uma represália de Vargas à Bahia já que o Estado da Bahia ficou praticamente todo contra a revolução de 1930 colocou de forma humilhante impôs de forma humilhante um tenente que ainda vindo de um Estado rival com menor expressão política que seria o Ceará Juracir rompe com o Vargas do Estado Novo tem duas versões mais vamos dizer assim mais duas justificativas mais plausíveis sobre esse rompimento de Getúlio com o Juracir durante no início vamos dizer assim entre o pré-Estado Novo o primeiro é uma questão pessoal no Levante uns que alguns chamam de Levante comunista ou Intentona comunista a gente vamos chamar assim de Levante Aliancista de 1935 um dos comunistas Juracir Magalhães tem um irmão envolvido Eliezer Magalhães Eliezer participa diretamente do Levante no Ceará e com alguns contatos na Bahia Juracir tenta junto com o Vargas vamos dizer assim intermediar pelo irmão na documentação do CPDO inclusive tem uma correspondência de Juracir também tentando intermediar pelo Ernesto e a polícia de Felipe e o Caio Prado vem demonstrar que o projeto econômico de Vargas esquece o Nordeste essa resposta dada aos governadores do Nordeste ao Estado Novo na verdade foi vamos dizer assim foi conjunta não foi só de Juracir não tinha outra saída política para Juracir a não romper com Vargas no Estado Novo porque o governo Vargas o projeto industrialização do Vargas o projeto econômico do governo Vargas esqueceu o Nordeste então não tinha não tinha como do ponto de vista político e econômico Juracir continuar com o governo Vargas agora contra a questão dele sobre o Estado Novo a postura dele das memórias sobre o Estado Novo o que é que ele reivindica nessa memória do Estado Novo eu saí do Estado Novo porque eu tinha a convicção democrática que ali era a ditadura que matava que oprimia e na verdade o que tinha por trás não era isso Juracir sobre a postura que eu tenho político do Estado Novo é uma postura de vamos dizer assim eu saí por aquele motivo eu tenho convicção democrática e aí na produção dele sobre minha experiência democrática minha experiência não minha vida pública na Bahia mesmo é sobre os discursos dele que ele reproduziu durante os anos 40 depois da reabertura democrática tentando desvincular totalmente do Varguismo e do Estado Novo e tentando justificar a sua convicção democrática quando na verdade os problemas que fizeram com que ele romperam com o Estado Novo com o Getúlio e consequentemente não participou do Estado Novo foi questões outras e não a convicção democrática dele isso era um que eu queria fazer sobre essa questão da postura de suas memórias sobre o Estado Novo uma postura de distanciamento e quanto ao Tiago agora sobre a questão das eleições eu discordo da apresentação aqui de ontem que ele falou que o como que é o Alex falou que o Juracife viajou várias vezes para o Rio de Janeiro nos anos críticos ao combinou com o Estado Novo entre 36 e 35 e 36 tentando-se um suscetor de vagas pelo menos as pelo menos as fontes desculpe pelo menos as fontes que eu consultei é e os livros de memória nos leva a outras conclusões Juracife em 38 ele tinha tinha o candidato dele para 38 começou com Armando Salles de Oliveira e não começou com o Zé Américo que é o Almeida escritor do Rio Grande do Norte ou seja para fazer a união do Nordeste quando ele viu que isso era possível tentou trazer para o seu grupo o governador de São Paulo Armando Salles da Oliveira e mesmo assim não teve sucesso na própria Bahia dos revolucionários de 30 e dos apadrinhados por Vargas em 30 o Joal Estávulo estava na frente dele tinha muito mais prestígio político que ele e ele sabia disso até que ele ficou conhecido como vice-rei do Nordeste então para 38 estava descartado é isso é a leitura que eu faço e para 45 também por que 45 também e o Norte não conseguiu em 45 ele não conseguiria sequer ser governador da Bahia porque ele chegou no governo da Bahia de forma indireta com apoio de Vargas ele perdeu esse apoio de Vargas e as oligarquias Bahia nenhuma dessas oligarquias humilhadas durante a Revolução de 30 suportava o Norte ou seja não conseguiria sequer em 45 ser governador da Bahia ele tinha noção disso eu não concordo com isso agora Juracir Magalhães tentou sim ser presidente da República durante a experiência democrática quando ele foi presidente da UDN perdeu a convenção para um grupo da UDN ligado a Carla Serra para apoiar em 60 nos anos 60 no início dos anos 60 o candidato Jânio Quadros ele queria que a UDN lançasse candidato próprio e ele como candidato lançou para que a pré-candidato perdeu a convenção da UDN e acabou tendo que apoiar Jânio Quadros em 60 e outra tentativa de Juracir ainda na experiência democrática de ser presidente da República depois desse fracasso na convenção ele tornou-se governador da Bahia e em 63 ele tentou a eleição para senador pelo estado da Guanabara isso era uma tentativa dele votar disputar as eleições presidenciais por quê? porque ele viu que a rejeição dele era no estado da Guanabara no sudeste e ele tentava sendo senador pelo estado da Guanabara entrar nas discussões nacionais e ter mais vamos dizer assim um apoio nacional para ser candidato a presidente da República durante a experiência democrática as duas tentativas de Juracir foi essa e ele tentou ser várias por várias vezes fica claro no livro Minha Experiência Minha Experiência não no livro dele sobre o Ministério das Relações Exteriores que ele publicou em 71 que ele tentou ser sucessor de Vargas de Vargas não de Castelo Branco ele tentou por várias fez várias mas acendou várias vezes para o Castelo para tentar ser sucessor de Castelo como todos sabem o Castelo não conseguiu impor seu nome no colégio eleitoral e ele foi descartado e acabou vamos dizer assim saindo da vida praticamente da vida partidária do ponto de vista nacional mas ainda continuou suas conspirações juntamente com o meio empresarial Juracir só saiu da política quando morreu em 2001 apesar de não disputar a carga pública isso é a coisa que a gente vê nas pesquisas sobre Juracir e Galhães foi essa foi tentar responder os dois questionamentos nesse sentido qualquer coisa mais qualquer coisa à disposição para falar algo mais tentar discutir algo mais também sobre o meu objeto de pesquisa esse político longuevo da política brasileira e baiana em Juracir Obrigado Manuel muito boa essa exposição passar para o André agora para a gente encerrar essa primeira parte é só dizer assim que eu concordo contigo porque eu vejo mais que até 1935 talvez até ele tenha essa interpretação presidencial mas a partir de 1935 fica bem claro o desgaste dele em relação ao Vargas tanto dele como do Lima Cavalcante e outros governadores também ali e já fica bem claro que não havia chance nenhuma para 1937 vamos lá André vamos lá fazer suas considerações aí Ok Henrique Sobra então te agradeço pela pergunta e pelo Gil a minha pesquisa respondendo então como foi feito o levantamento dessa pesquisa para defender o Santos Jumão e quem fez então dentro daqueles órgãos que eu falei na minha apresentação alguns ficavam responsáveis por divulgar e defender ele divulgando as ações dele e o órgão que ficou responsável por de fato advogar para ele ou seja que fica responsável por reunir o material para defendê-lo foi o Ministério das Relações Exteriores então quem fez a pesquisa foi o Ministério das Relações Exteriores que é representado pelo Osvaldo Aranha mas pelos funcionários na verdade fizeram a pesquisa pelos funcionários desse ministério a pesquisa ela envolveu buscas em outros países aqui claro a pesquisa não foi como um historiador hoje faria de ir até documentos primários tentar comprovar basicamente isso está reunido toda essa documentação as provas da defesa que o Ministério das Relações Exteriores fez tudo foi publicado e reunido num livro foi publicado pelo Ministério das Relações Exteriores em 1941 chamado Documentos e Depoimentos sobre os Trabalhos Aeronáuticos de Santos Dumont esse livro traz essa defesa com esses documentos aí basicamente que documentos são? jornais matérias de jornal da França mostrando como o Santos Dumont em 1906 fez o voo aí eles trazem artigos que saíram na imprensa francesa na época que ele fez o voo inclusive vão pesquisar também artigos que saíram na imprensa dos Estados Unidos principalmente na revista Fly para mostrar você mesmo reconhecer o que está acontecendo na própria revista de vocês saiu isso e também vão na França no Aeroclube da França e vão recolher também documentação lá e pegar a Atra que reconheceu e deu um prêmio ao Santos Dumont por ele ter feito tanto o contorno da Torre Eiffel com o balão quanto depois quando ele fez o voo então basicamente as provas eram essas eram material impresso da época então basicamente é isso vai lá Tiago então a gente encerra vamos dar para encerrar dessa sessão vamos dar um intervalo de 10 minutos então só para dar tempo para o pessoal beber uma água fazer alguma coisa os outros apresentadores entrarem esses que saírem 4h25 a gente retorna aqui então para continuação agradeço novamente a todos os presentes apresentadores os ouvintes valeu gente um abraço até daqui a pouco 10 minutinhos a gente volta valeu a gente volta a gente volta a gente volta a gente volta vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 E esse documento Legenda Adriana Zanotto 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 Lembrando que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto